emissoras do rádio. Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu começo essa segundona aqui no canal Nação Alfverde dizendo que estou bastante feliz em ver como já disse várias vezes aqui de que a nossa esperança está realmente nas nossas crias da base. Não sei se vocês conhecem bem mas o volante Danilo que entrou ontem na segunda etapa é mais uma das grandes jovens promessas que subiu pra se destacar em nosso clube e creio que muitos não o conhecem e até se surpreenderam com a entrada dele ontem mas fiquem sabendo que ele é um dos grandes nomes que vem chamando atenção da comissão técnica e daqui pra frente vai continuar tendo mais oportunidades como essa e espero que o Patrick de Paula e o Gabriel Boy abram bem os olhos porque ao invés dos medalhões causarem sombra pra eles quem realmente chega agora pra disputar espaço com eles são os próprios parceiros da base. Eu até fico imaginando aqui será que os mais experientes não se sentem incomodados com isso não? Porque se fosse eu eu me preocuparia sim e buscaria melhorar meu péssimo desempenho em campo porque a juventude está pedindo passagem. Abram os olhos rapaziada e velharada também. Agora eu vou esperar esse novo confronto que vamos ter com o nosso arquirrival lá no quimicão pra ver se o nosso time vai conseguir manter a sequência de vitórias necessárias. Eu sei que essa partida será não só importante pra sequência da nossa equipe mas sim pro comando técnico sobreviver pois creio eu que eles estão tratando essa partida como grande prioridade pra conseguir confirmar ou não a permanência do luxo no clube. Eu sempre costumo dizer que clássico levanta o astral ou derruba qualquer ambiente em um clube e espero realmente que a gente saia de lá com a vitória garantida e com o futebol rendendo muito mais do que o que vem sendo mostrado e comparado com a partida de ontem por exemplo. Eu cheguei a ver mais criação de jogadas em comparação ao jogo contra o Inter e quero que algumas alterações que foram feitas ontem no segundo tempo sejam mantidas dentre os titulares da nossa equipe e eu quero saber de vocês inscritos qual seria a escalação ideal pra essa partida no quimicão. Digam aí pra nós. Outro também que eu acredito que deve ser escalado em breve nas tais oportunidades será o Lucas Esteves que eu disse aqui que ele passará a ter mais espaço pra mostrar seu futebol já que o Diogo Barbosa deve mesmo sair pro Grêmio. Eu admito que não vejo a hora de ter essa confirmação porque eu já estou vendo que haverá uma grande novela pra saber quem vem na troca pelo nosso lateral. Ontem inclusive eu cheguei a falar aqui que o Alisson estaria nessa lista de envolvidos e agora pelo que estou vendo o meia Tassiano pode estar sendo envolvido nessa troca e pelo que sei ele é aquele meia de criação de jogadas e dos bons. Outro que também está na lista de trocas é o jovem Ferreirinha que tem um estilo parecido com o do Roger Guedes e que comemora seus gols como o Cristiano Ronaldo e pra mim ele é quem deve ser o escolhido pela nossa diretoria ainda mais pelo talento que demonstrou na base do Grêmio e por não ter renovado com eles segundo o presidente Romildo Bolzan. Mas sendo bem sincero aqui por mim eu liberaria o Diogo por qualquer proposta que aparecesse só pra ele tomar o rumo de sua carreira e deixar a nossa torcida mais tranquila por aqui e principalmente abrir espaço pro Esteves mas tenho de lembrar que os gastos que o nosso Verdão teve com ele nessa sua compra e também com salários foram muito altos e imagino que a nossa diretoria esteja dificultando isso agora pelo amor de Deus. Não façam isso. Não é só esse negócio não mas os outros também por conta das mazelas feitas por essa diretoria num passado nem tão distante. Mas eu quero saber de vocês se fosse pra receber algum jogador na troca com o Grêmio quem vocês aceitariam na vinda? Falem aí que eu vou estar de olho e pra mim eu traria um monte deles de lá e mandaria uma perebaiada daqui pra lá. Ou eu estou errado? O nosso Verdão agora está fechando mais um grande acordo de renovação com outro jovem destaque que também está na base e chegou a jogar ao lado do Verão na mesma categoria e esse jogador ao qual me refiro agora é o atacante Bruno Menezes que está buscando um destino pra jogar no profissional e está com seu contrato se encerrando aqui no Palmeiras. Eu particularmente não vi muitas partidas onde ele tenha jogado e tenha feito gols mas sei que o Gagliotti trata essa inovação como prioridade do nosso clube nesse atual momento até parece que ele manja de futebol e por conta dessa preocupação ele está oferecendo um acordo de três anos pra ele com um aumento significativo salarial pra cada temporada. Eu gostaria de saber se algum inscrito aqui do canal tem como me confirmar se esse garoto tem mesmo futuro pra estar em nosso profissional ok? Digam aí pra mim por favor. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre busco trazer detalhes de cada jovem que sobe pro nosso profissional e pra mim a grande esperança pra mudar esse nosso ataque realmente é o talentoso menino de ouro o Gabriel Verão que com sua qualidade e sabedoria conseguiu garantir o cargo do Lucha que pra mim se tivesse perdido ontem era muito provável que teria sido dispensado pela diretoria e eu quero que daqui pra frente ele seja titular absoluto desse lado esquerdo e o Rony continue esquentando o banco pois o menino é um cracaço de bola e peço novamente pros inscritos que querem ter resultados imediatos do garoto pra darem mais tempo ainda pra ele ter seu cem por cento de adaptação com o nosso elenco porque sempre venho dizendo que esse ano não será o ano dele mas sim o ano que vem onde ele vai mostrar todo o seu alto nível apresentado no sub-17 e que até impressionou os europeus que continuam com os olhos obesos sobre ele e espero que ele não saia daqui em tão pouco tempo de clube pois pra mim ele tem que cumprir pelo menos dois anos desse seu novo contrato com uma grande multa recisória no valor de trezentos e setenta e sete milhões de reais mas eu quero saber se vocês inscritos acham que ele sairá por esse alto valor mesmo eu até sei a resposta mas em todo caso digam aí pra nós ok e já que estou falando aqui da base fiquem sabendo que mais contratações devem estar vindo pro nosso sub-20 viu meus amigos eu não sei se a intenção da nossa diretoria é de continuar subindo mais garotos pro profissional ainda nessa temporada mas fiquem cientes de que estamos próximos de fechar um acordo com o grande fricção lastra de quase dois metros quase minha altura e eu digo que ele só não está contratando ainda porque o nosso rival santos está buscando atravessar o negócio e eu prefiro aguardar essa definição se bem que ele próprio deverá preferir querer o certo e não o duvidoso e sendo bem sincero eu não conheço jogador mas está evidente pra mim que a nossa diretoria vê um futuro promissor no futebol equatoriano e está aproveitando pra pegar de lá os melhores e acredito que só nesse ano já contratamos três jogadores do mesmo país e vejo que o objetivo dos responsáveis da base é o de trazer mesmo as melhores joias do futebol sul-americano aqui pro Brasil e quanto a esse tipo de planejamento eu sou bastante favorável pois sei que descobrir grandes talentos faz a gente ter o grande retorno dentro de campo também com a qualidade deles e nas grandes vendas sem dúvidas pro futebol europeu mas agora eu quero saber se vocês conhecem algum talento de destaque de outro clube que a nossa diretoria poderia e deveria ir atrás pra ontem falem aí nos comentários pra nós ok? Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão até amanhã e avante palmeiras sempre que de fato é campeão e aí e aí ó e aí e aí e aí ó